Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Aqui, time Já empurrei, já empurrei Já empurrei, é que eu empurrei e depois Agora pega isso aqui, não, agora pega A gente se matou pra pegar isso aqui, eu quero um tipo de resultado Aí, obrigado Bom Ixi, peguei ali, ó Não, não peguei não porque eu achei que tava no cavalo Achei que tava super veloz, mas não Acho que eu sou tipo turbo Eu acho que eu tô super rápido, mas eu sou uma lesbo Tá, a gente vai entrar então Porque tipo, eles vão levar a torre, tá ligado Ó lá Nossa, saiu todo mundo Blizzard Blizzard Sai Ah, agora você fugiu, né Ah, não O Willian tá aqui Se pá, ele tá aqui Se pá, ele tá aqui Eu tô ligado É que eu acho que ele tá aqui Não, não tá, não Obrigado Malminha Acho que ele tava ali Peraí Tô pedindo XP Calma Já já eu vou aí pra baixo O assunto tava estranho porque era sobre isso Daí ficou estranho Então Exato Concordo Veio O que vocês tão tretando? Artanis Artanis Não Mudei de ideia Rapidamente Mudei de ideia rapidamente Rapidamente Espero o EV de acabar Ah, não Tem o nego do gelo Sai, sai Run Não, não, não Não, não Tá bom 48 Pega isso aqui Pega os mercenários Não tem problema E esse aqui Tá, tô indo pegar esse aqui Por que que você é o diferente? Só porque eu escolhi aquele E você escolheu esse? Véio É muito injusto Porque é a minha ideia, né Não é tudo Oi, Lucas A galera Lucas Sagaz É isso? Lucas Sagaz Não é qualquer Lucas Mano Eu sairia daí Eu estou indo pra lá Cara, se a gente pegar nível 7 É muito melhor Aqui, time Time A gente tem que defender Have to defend Não é seu bicho Não, ou é, né Ai, socorro Time Artanis aqui Meu bicho Ai, meu Deus Help 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 Ah, não Não, não Você vai vir Não, não, não Sai daqui Eu tô vendo Eu tô vendo Tchê, tchê, tchê Ai, morreu também Mudou, mudou Nossa, vou pegar esse aqui Só pra ser bem escrope Não, Nazibu Não, eu não sou Tipo, se você tivesse Mostrando que tava saindo Mas você não tava mostrando Você não tava demonstrando Que tava saindo, entendeu Aí eu não sou muito Eu não fico muito confronto O Gabe teria acertado Não é por nada não Mas o Gabe teria acertado Então, só que vocês deixaram Artas ali Pega esse coração Eu me sinto mal Quando o coração não vem pra cá Vem aqui Tá, o que a gente vai fazer agora? Então, o bot acabou levando Mais que o top Aqui, ó Eles vão levar isso aqui Se pá Não Cadê Silvan? É só Fica de olho na Silvan Tá, vocês vão aí Que eu fico aqui Ó lá Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Tô de olho em você Eu tô de olho Se o Brating for For dar o bagulho Eu cancelo Na verdade não Porque ele tá longe pra cacete Mas a ideia era cancelar Tá Pera, eu tô indo Eu quero pegar o XP daqui primeiro Atira a torre Tá, demorou Véio Tem como você não tomar o pulo do Willian uma vez? Meio difícil, né? Mata! Eu separei ele do time Eu separei a presa do time É, tem como vocês matarem a porra do Willian? Ele tá batendo os creeps Deixa ele bater Isso Mata esses creeps pra gente Isso, obrigado Nossa, você é um amor de pessoa, viu? Deus o abençoe Abraço É nóis Tamo junto Tipo, eu sei que você é meio Sei que trai os outros Mas quando chega no momento do vamos ver É, também Ah, não empurra Eu que empurro Quando chega No momento do vamos ver O Willian vai lá e Né? Meu nome e o dela É uma dupla sertaneira Laís e Luiz What? Sua namorada? Véi Tem como você sair daqui? Isso Não, não troca o lugar com ele Não troca, não troca, não troca Não, 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 não Acertei o servo Então Eu não queria isso Tem como você me curar? Ou aumentar o speed? Ou qualquer coisa? Ou morrer? Eu não queria o Arthas lá Por causa disso Ele Mata Mata o elfo Mata Isso Não Isso, garoto Não importa Agora você morrer também Tudo bem Sai Sai daí O importante é que você matou E você foi a pessoa Você foi a pessoa mais evoluída no final Entendeu? Tá bom Não tem problema Esse eu Não tem problema Eu vou pegar esse aqui Porque eu quero dar Peraí Peraí Uhum Ó Exato Não, vamos ali em cima Peguei a menina aqui Sério mesmo? Você não valeu nem o W Foi só o Q Aqui, ó Aqui, aqui Não, não, não Eles estão ali Eles estão ali Vamos matar Aqui Tipo Ó lá Ó lá Ó, achei um menino aqui, ó De graça Falou o que? Foi de graça Foi literalmente Não custou nada Não custou nada Custou no máximo uns 40 de vida Meu, nem 40 de vida Nossa, ele precisava voltar? Ok Opa Acho que nem 40 Coração Acho que nem isso Tem que ir no top Opa, outro coração Aqui, ó No top, no top, no top, no top Top, 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 top Veio, veio, agora, agora Olha essa jaina Você tá aqui, né? Olha lá Mano, você vai morrer de novo Não, não empurra Nossa, chegou no meio da dança Nossa, eu cancelei Ai, 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 ai Tô indo Nossa, lindo Ai, 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 aqui Volta Mata o Arthas Ele tá, tipo, morrendinho Morrendinho, isso Olha, quem diria O William foi o último Sai, sua pequena Não, desculpa, Lúcio Nossa, obrigado Ai, ele roubou a bola Nossa, morreu de coquetel inicial Pera aí que tem esses bichos aqui Nossa, ele morreu de coquetel inicial Não, tipo, não é todo mundo Que morre de coquetel inicial Inicial tem que ser É treta, velho Não é todo mundo, não Não é pra qualquer um Não é pra qualquer um Realmente não é pra qualquer um Eu quero pegar o que dá slow Vamos pegar o que dá slow Não, posso Obrigado Calma Tô indo, tô indo Percebi Roger Campos Ah, você é tipo Irlandês Meio Talvez Não, não Nazibo Tem um cara de gelo ali Eu tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí Você tá sem mana, né Que eu tô vendo Tá bem treta a sua situação Tipo, bem treta Faltam 30 segundos Tem como você esperar em 30 segundos? Não tem, não tem, não tem Care Só fica de novo assim Aí, ó Oi, 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 oi Olha lá Tem dois neguinhos ali Pronto, agora já Tinha um olhinho na minha cabeça Se a gente começar a fazer isso Ia dar bosta Ah, não Tem uma Silvana Eu esqueci Ah, defendemos E a gente ainda tá no top Oh Ele terminou a quest Terminou a quest Defende aqui, defende aqui Os mercenários Tem dois aqui What? Ah, não Ah, ele Ah, mato Ah, não, 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 não Socorro Nossa, meu Deus do céu Meu Deus O Willian tá sendo É semi-solado É um Ui, morreu do meu charnal Não, morreu do meu charnal Foi um semi-solado Quem ganha um elfo Ou um skatista Skatista Always Always Falta pouco pra Blizzcon O que você gostaria de ver Em relação a novidades Para o Hot Eu poderia ser Falar Ah, eu gostaria de ver Os replays Serem Não Na verdade Eu gostaria de ver Rework nos personagens Pronto Eu sou Pra mim agradar É super fácil Eu só quero que a Blizzard Chega assim Ricardo O Reino Novo Tira um canhão Que nem o Optimus Prime Eu falei Esse é o meu Reino Tá, sai Sai, sai, sai Só sai Só sai Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tudo bem, tudo bem Pega isso aqui Oh oh Eles vão ver Eles vão ver Oh 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 Nossa Eu tô vendo Eu tô tirando eles aqui Tá vendo Isso aqui empurra pra longe Tá vendo Que que é isso, Jesus Você ficou muito Você ficou muito Foi muito Foi muito Foi muito Foi muito Aquele primeiro passo Aquele primeiro passo Eu falei Não, 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 não Não, não, não Não, você não Tá vendo Aquele único passo Que ela não devia ter dado Ela deu O único Que ela não podia ter Deu Oh menina Oh menina Oh faz isso aqui pra mim Obrigado Ai, obrigado Ai, valeu É nóis Vai, treta com os caras Cabeço Nossa Nossa Que bala na cara Eu queria que a bala Desse hitkill Quando ele tivesse Com 30% a menos de vida Dava hitkill Tá ligado Vai embora Do meu 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 lobinho Tem um Um elfo 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 Eu sou um flunker Eu sou um flunker Flunker vai pro lado errado Nossa, você queria jogar ele pro outro lado Do Ok Não, não, não Lobisomem Lobisomem Gente Gente É, então Eu também achei que foi muito Também Falei Puxa, aqui 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 Entra, entra, entra Entra Não Não, né Pega as caveiras Que eu fico aqui de guarda Cadê os meninos Ah, eles tão aqui We can Try Não, não, não Deixa quieto Ali Então Eu falei que eles estavam ali em cima Eles tão aqui em cima Aqui, ó Não Deixa o golem Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Por favor Confia Ó o Nazibu Ah não Foi boa até Assim, pra mim Pro meu time Não sei se foi 100% boa É, no primeiro time Não foi muito boa Pra mim foi Porque eu falei Nossa, soltei Mas não deu muito certo Assim A ideia foi boa A execução que talvez não 100% O que que deu errado ali Ah, o Greymane foi pra lá Ele devia ter matado o Arthas também Ah Entendi Cara, se bem que a gente matou a Sylvanas Eles não podem ir por causa da Sylvanas Tá, eu tô indo aí É coisa de 2 segundos Mas o 5 é por aí Nossa, o Nazibu regaça Nesse lugar o Nazibu regaça O Nazibu está regaçando O Nazibu está regaçando Ele se encontra A regaçar Cara, como vocês dão um over-extend, né Do time adversário Vocês podem ter pego o golem Só Mas não Vocês querem sempre mais Vocês jogam naquele Naquele Snowflake Tá bom Um pouco mais Ele só come o Snowflake Tá, tô indo aí Pera, pera Dá uns minutos Toca de... Mano, pega esse coração Isso Agora o Ricardo está pronto Para a guerra Aí Ah, você completou também? Oh Completamos junto Oh Que bonitinho Que bonitinho Aqui, ó Aqui E aqui, aqui, aqui Não, embaixo, embaixo Embaixo Ele, ali Aqui Faz isso aqui primeiro Rápido Daí você fala Ricardo, por que isso aqui? Porque a Silvanas apareceu ali Eu vi Eu vi, menina A gente tem Ahm Cara, eles tem a Silvanas Tá, eu sei Ok Ah, eu já não sei Aí eu já não sei Eu não vou concordar 100% Mas está Nossa Nice A Silvana Você viu o que ela fez? Completou o Coquitiel Coquitiel Cara, não troca Não dá cristal Pelo amor de Deus Não deu cristal Nossa Cara Nossa Olha o cara aqui Cara Olha o nego aqui Ahm Isso aqui Agora sim Não, agora eu concordo Ah Menino Nossa Você viu a galinha Dando a volta ali? Você viu aquilo? A galinha que fez Não sei se foi uma galinha Só bate aqui Bate aqui Oplei Peguei você No pulo do gato No pulo do gato É o pulo do gato É o pulo O fake do macaco Fefe fake Do ma O fake Ahm Ahm O fake É o fake Ahm Ih Didi O panda estúpido joga mó bem Estou confiante No firebat Depois de ser vazado na lista E só falta ele E a Alex A Alex Tá É uma nega E aí Um I'deo Um I'deo Um I'deo Um Obrigado.